Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, estamos no município de Pinheiro Machado e vamos agora conversar com o candidato a prefeito Luiz Fernando de Ávila Leivas, conhecido do Partido dos Trabalhadores e que tem como vice o José Moacir, também do PT. Candidato, o senhor voltando à prefeitura, esteve na prefeitura, mas voltando à prefeitura, o que o senhor pretende atacar de início entre as prioridades que o senhor tem na plataforma de governo? Problemas da educação, saúde, transportes, que afetam a todos os municípios brasileiros ou outra situação? Pinheiro Machado vive aqui um momento muito bom com a vice-vinicultura, com a plantação de Oliveira, enfim, com o nosso cordeiro prêmio de Pinheiro Machado, que é uma referência nacional. Problemas e soluções o senhor tem. Como o senhor pretende, sentando na cadeira de prefeito, atacá-los? Eu gostaria de me dirigir a todos os eleitores de Pinheiro Machado nesta oportunidade e dizer que nós somos candidatos novamente ao prefeito municipal pelo carinho, pelo respeito que nós temos ao povo, à nossa terra, que nos elegeu com mais de 63% dos votos válidos na última eleição e que tivemos nosso projeto interrompido por um golpe à democracia organizado pelo vice-prefeito e pelo conjunto dos vereadores de oposição. Nós queremos retomar esse processo que nós começamos em 2009 e que era um processo de transformar e de melhorar e qualificar a vida do povo de Pinheiro Machado. Nós, nesta oportunidade que estivemos à frente do governo, fizemos com que a Universidade Federal de Pelotas, uma das melhores do nosso país, se instalasse em Pinheiro Machado, com o campus aqui já funcionando desde 2010. Conseguimos projetos extraordinários na área da educação, como a creche, que ainda não foi, infelizmente, terminada nem entregue à população, mais outra creche que conseguimos para a Zona Norte, que infelizmente foi um projeto devolvido. Conseguimos um projeto junto ao Ministério das Cidades de 4 milhões e meio de reais para calçamento de 5 quilômetros de ruas nos bairros mais pobres da nossa cidade e que, infelizmente, também foi devolvido após a nossa saída. O que revela que houve um prejuízo muito grande, obras paralisadas, programas não começados. O povo sofreu muito com isso e nós estamos nos colocando à disposição para solucionar esses problemas, buscar ainda mais o que nós queremos. E queremos, com ousadia e coragem que tivemos, de buscar isto, também uma iniciativa nossa de trazer para Pinheiro Machado uma medição de ventos, do potencial eólico do nosso município para a instalação de dois parques eólicos em Pinheiro Machado e que isto equivale, pelo bom, isto equivale à usina de Candiota. Dois parques eólicos em Pinheiro Machado, energia limpa, renovável, sem atingir o meio ambiente e que vai ser equivalente ao potencial energético de Candiota. Pense bem o futuro que isto vai gerar para Pinheiro Machado. É com essa ousadia e com essa coragem de trazer universidade, de trazer postos de saúde, de trazer calçamento, de trazer investimentos pesados na educação, que nós queremos retomar esse processo de... Aqui no município, por exemplo, nós temos a fábrica de cimento, que é uma garantia de CM para o município. Sem dúvida. No Machado sempre teve alguma folga, vamos dizer assim. Não muito, porque não existe prefeitura com folga, não é? Verdade. Mas acontece o seguinte, nessa área o senhor pretende evoluir mais ainda na indústria, aproveitando, quem sabe, o potencial da vitivinicultura e também das oliveiras? Essas são importantes atividades que nós temos esse potencial. O município de Pinheiro Machado, dado o seu clima, dado a condição de solo, dado a condição de relevo, permite que essas culturas, que hoje muito promissoras no mercado, seus produtos, se instale em Pinheiro Machado. Então nós recebemos com muito otimismo o indicativo que os setores empresariais dessas atividades estão buscando Pinheiro Machado para que instalar as suas atividades. E queremos, Pinheiro Bom, que este conjunto de iniciativa, tanto no ramo da oliveira quanto no ramo da vitivinicultura, ele possa também não só ficar nas mãos de um ou dois grandes produtores, mas que isso possa também ser transferido, tanto tecnologia como, de certa forma, em parcerias para os pequenos e médios produtores da nossa região, como é na região de Caxias, a região tradicional produtora de vinhos do nosso estado, como é na Europa, na Espanha e Portugal, tradicionais regiões produtivas do mundo em azeite de oliva, que também são baseadas em pequenas e médias propriedades. E também queremos dizer o seguinte, que uma região como a nossa, distante dos grandes polos, uma região afastada da região metropolitana, uma região que tem a tradição histórica da pecuária, tem dificuldades, tem entraves históricas para atrair para cá projetos industriais. Nós temos a energia eólica, como eu falei, mas nós precisamos, mais do que qualquer coisa, criar em Pinheiro Machado um polo tecnológico. E aí vem o campus da Universidade Federal de Pelotas, porque o conhecimento em um polo tecnológico, com certeza, terá as condições de fazer com que empresas olhem para a nossa região, olhem para Pinheiro Machado e busquem aqui seus investimentos. Um exemplo, o campus da Universidade Federal de Pelotas trouxe para cá também o núcleo de geologia. E nós temos uma riqueza imensa na nossa região de pedras semipreciosas, de pedras do tipo de granito, por exemplo, calcário, entre outros minerais que podem ser utilizados das mais diversas formas em outras atividades. Foja um pouco as características dos demais municípios da Zona Sul, do Pinheiro Machado, até mesmo por essa riqueza que o solo tem, que apresenta no solo. Com certeza. E que precisa ser explorado. E nós precisamos da pesquisa na Universidade, do conhecimento que a Universidade gera, da qualificação da mão de obra regional que a Universidade vai gerar e isto sim vai oportunizar que se traga investimentos das indústrias e a localização de atividades produtivas no nosso município. Porque, piorou bom, uma coisa é a seguinte. Às vezes, é muito próprio dos candidatos, diz, nós temos que trazer as indústrias para cá. Mas as indústrias não vêm porque aqui, às vezes, ou não tem as condições necessárias ou não tem as condições de mercado. precisam de outras alternativas. E o que o município tem para oferecer é muito pouco. O município não tem como o Estado e como o governo federal dar incentivos que as indústrias necessitam. A não ser o IPTU. Mas o IPTU é o insumo mais barato para o município. É, o insumo é significante dentro do contexto. Então, na verdade, o que nós temos que buscar, o desafio de um prefeito, de um município pequeno, numa região que tem entraves históricas e distante dos grandes centros, é buscar de forma ousada e com coragem atrair conhecimento, a investir pesado em educação e atrair polos tecnológicos. E isso nós mostramos que temos capacidade. Eu não posso encerrar esse espaço sem falar em dois assuntos de toda a nação brasileira, que é a educação e, principalmente, a educação. Como é que está? A educação de base, primária dentro do município, como é que está? Isso foi prioridade do nosso governo e será. Tanto é que nós conseguimos duas creches para Piano Machado, que estariam hoje, com certeza, funcionando e que estariam atendendo mais de 300 crianças. A educação base. A saúde também nós investimos fortemente. Nós trouxemos para Piano Machado dois postos de saúde, que ainda não foram, infelizmente, as obras ainda estão... Um posto de saúde da Zona Norte nem iniciou, e o outro posto na Zona Sul ainda está não cumprindo o seu cronograma e, portanto, uma obra atrasada. Portanto, nós mostramos que fizemos pesados investimentos na saúde, fizemos pesados investimentos na saúde, porque isso tem prioridade, isso tem prioridade. E a presidente Dilma, o governo federal, sinaliza nessa condição e o enfrentamento à pobreza, o enfrentamento à miséria. E nós, insisto, é através da educação, através dos investimentos que este polo tecnológico, a Universidade Federal de Pelotas inicia em Piano Machado, pode, sim, juntamente com a questão da energia eólica, juntamente com a questão do potencial de minerais e, juntamente com este potencial das atividades na área da vitivinicultura e oliveiras, nós alavancarmos o nosso desenvolvimento. Candidato Luiz Fernando de Ávila Leivas, Leivas do PT, muito obrigado por essa entrevista, um grande abraço. Sucesso em todas as atividades, sucesso na vida particular também. Também. Muito obrigado, um grande abraço. Senhoras e senhores telespectadores, estamos continuando aqui no município de Pinheiro Machado e vamos conversar agora com o prefeito José Antônio Duarte Rosa, o José Antônio do PDT, Partido Democrático Trabalhista, concorre a prefeito na reeleição, juntamente com o seu vice, Paulo Fernando da Silva Martins, o nono também do PDT. Prefeito, se for à vontade do povo de Pinheiro Machado e do dia 1º de janeiro, o senhor estiver novamente ocupando essa cadeira, entre as prioridades da sua administração, aquilo que o senhor vem fazendo, quer continuar com mais intensidade ou aquilo que ainda não pôde fazer e que vai se dedicar a partir do primeiro momento. A prioridade das prioridades. Bom, em primeiro lugar, a gente quer dizer que a nossa vontade, hoje, é que o nosso município estivesse numa situação bem mais tranquila, no ponto de vista econômico, financeiro, que alguns novos investimentos já estivessem operando dentro do município, que a nossa matriz produtiva pudesse estar dando uma resposta melhor, uma vez que o município, ao longo de muitos anos, assumiu muitos serviços. de saúde, Então, hoje, tudo o que acontece na área de saúde, de educação, na própria área de água pecuária, o município não está mais suportando manter os serviços que assumiu. Isso tudo porque, também, ao longo de muitos anos, não se instalou novas alternativas dentro do município. Então, hoje, basicamente, a nossa arrecadação está na fábrica de cimento, na pecuária, e é o básico. Mas tem perspectiva, o prefeito, com relação, por exemplo, à fruticultura, à vinicultura, à vitivinicultura. Também se fala numa indústria que vem para cá para a extração do óleo através da plantação de oliveiras. Isso tem uma perspectiva. Isso são perspectivas que a gente tem hoje já em conversações bem adiantadas. Por exemplo, a vitivinicultura já foi formada uma associação de vitivinicultores que detém hoje uma área de 110 hectares já produzindo. Essa associação tem pretensões de instalar no município uma fábrica, uma indústria de espumantes e o município se dispõe a entrar com o prédio para funcionar essa indústria, que é um prédio que está hoje sendo utilizado assim de forma muito precária, mas que é uma estrutura que pode servir para que se estabeleça essa nova empresa. Tem a questão da produção do azeite de oliva, que o município já tem em torno de 60 hectares de oliveira plantado. Tem uma empresa já se instalando, já com área adquirida próxima à nossa cidade, onde com certeza vai se formalizar toda uma cadeia de parcerias, enfim, é uma expectativa boa que se tem nisso aí. Também uma outra empresa que, por sinal, é uma notícia boa que a gente recebeu hoje, essa empresa vai fazer a manufatura de cavaco de acássia para exportação e a licença ambiental foi hoje assinada na FEPAM, então já tem a licença de operação, já está nessa situação e a partir daí, agora, é, na verdade, a busca pela instalação dessa empresa que vai utilizar todo um passivo que tem de floresta em torno de 6 mil hectares de acássia que hoje estão sem ter o que fazer. Agora, Pinheiro Machado tem um solo muito fértil, não é, prefeito? E diversificado e também com características bastante diferentes da nossa região sul. Temos aí, por exemplo, favorecendo a plantação de parreiras, dos parreirais, temos também um campo favorável à ovelha e o cordeiro cordeiro de Pinheiro Machado é uma referência nacional, parte agrícola, né? Exatamente. Que é muito bom. Onde vive atualmente 15% da população é agrícola, o restante, 15 a 20, o restante vive na cidade. Vive na cidade e é em torno das empresas. O Votorã, hoje tem uma empresa que começa a ter um destaque dentro do município que é a Feltrin, que é uma empresa que faz a plantio, a produção de sementes de hortaliças e também o beneficiamento de sementes de hortaliças não só do nosso estado aqui, mas até de fora do estado, do país e de outros países que estão buscando aí da Argentina, do Uruguai, né? E na verdade eles industrializam essa semente e já começa a ter uma importância dentro do município pelo número de pessoas que empregam, pela parceria que fazem na produção da semente então a gente já vê assim Pinheiro Machado tem um potencial muito grande pode muito bem se desenvolver nessas outras áreas, né? Além da ovinocultura, além da vitivinicultura, da pecuária já existente e instalada ao longo de séculos, né? Tem o cimento, então a gente vislumbra assim com bastante de forma bem positiva o futuro, né? Mas eu vejo como prefeito e como candidato a prefeito novamente, né? Que a gente precisa realizar uma série de mudanças assim na estruturação do nosso município. quando nós assumimos em outubro do ano passado, a gente utilizou basicamente assim a estrutura administrativa, os pontos chaves assim da administração, pessoas do quadro funcional, né? Que não é comum. Que não é comum, isso aí não é comum, né? Não vinha sendo utilizado essa forma no município. E isso nos deixou um pouco de dificuldade, assim, porque era muito utilizado o cargo de comissão, né? Que passou, passava com cada governo e ia embora. Então, a gente está utilizando o funcionário público, a gente está buscando qualificar a mão de obra que tem dentro da estrutura administrativa para que se possa ter um desempenho melhor, né? Um custo menor também, porque isso aí diminuiu bastante o nosso custo operacional, e que se possa transformar o município assim, dessa forma, no sentido de produzir melhor, de prestar melhor o serviço que o município assumiu para fazer, tanto na área de saúde, como na área de educação, como também na parte agropecuária, né? Está se fazendo, assim, um trabalho de levantamento, de diagnóstico de situações, assim, por exemplo, o que é o tamanho da nossa ovinducultura, quais são os problemas que o ovinducultor está tendo no momento, o que precisaria para melhorar, que tipo de estrutura nós temos que implantar no município, na parte da bacia leiteira, do gado leiteiro que está se fazendo a mesma coisa também, porque eu acho que só dessa forma, sabendo o que realmente a gente está passando, o que a gente está precisando e que essas pessoas que vivem e participam da vida do município possam ter uma condição melhor de apoio, de sustentabilidade do seu negócio com o apoio que o município pode dar. Muito obrigado, prefeito, por essa entrevista, um grande abraço para o senhor, sucesso na administração e na vida particular. Obrigado, para vocês também. e até a próxima. Tchau.